Em meio aos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao processo eleitoral, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para assumir a representação das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições, cargo ocupado hoje por um general. O ato foi visto como uma autonomeação ao cargo. O documento foi encaminhado ao TSE no dia 28 de abril. Nele, o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, informa que, a partir de agora, passa a centralizar as demandas da Comissão de Transparência das Eleições. A comissão foi criada em setembro do ano passado pelo então presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, com o objetivo de ampliar a participação da sociedade civil e de instituições públicas no processo eleitoral. O representante das Forças Armadas nomeado para a função foi general Hebre Garcia Portela, comandante da Defesa Cibernética. Em um cenário de crise entre o Executivo e o Judiciário, o ato do ministro foi visto como uma autonomeação. A ala política condenou o movimento do general Nogueira. Isso depõe contra a estabilidade democrática. Eu não sei se verdadeiramente eles querem que as eleições ocorram. Nós não podemos permitir que essa participação seja utilizada para artificializar crises em relação a um sistema que tem a confiança do povo brasileiro. Então, a mudança deve ser tratada como um problema interno do Exército das Forças Armadas e não como um problema que possa deslegitimar a urna e o sistema de votação no nosso país. Em nota, o Ministério da Defesa negou que tenha havido a autonomeação do ministro e informou que a solicitação se deu porque o general Paulo Sérgio é a autoridade que exerce a direção das Forças Armadas. Mas que, apesar da determinação, o general Portela segue ocupando a função. Nos bastidores, ministros que integram o TSE já estariam discutindo o encerramento da Comissão de Transparência das Eleições. É fundamental que as lideranças políticas, as lideranças econômicas desse país se posicionem em defesa das eleições livres e justas. O país pode estar entrando num terreno muitíssimo perigoso. É preciso que o governo federal e as Forças Armadas atuem no sentido de trazer estabilidade e tranquilidade ao país.